Música Ah Andrei, já vi por aí que não adianta, é perda de tempo fazer educativos. Pois é, pois saiba que a Fazendo os Educativos é que você ensina o seu corpo de forma consciente de como você gostaria de se posicionar. Se você quer ajustar o seu padrão de movimento, Fazendo o Educativo vai te ajudar muito. O Educativo nada mais é do que a fatiada da corrida. São certos tempos que você vai trabalhar a corrida, seja a ação do quadril na flexão, seja a ação do quadril em sua extensão, seja o posicionamento onde você quer que o seu pé apoie. São vários pontos que você vai trabalhar no Educativo. Mas como qualquer Educativo, ele tem que ser bem feito. É tipo ir à escola. Não adianta você simplesmente ir à escola. Se você não aprendeu o que está sendo passado lá, já tem os números internacionais aí, falam sobre a educação no Brasil, como é que está. Tem muita gente saindo da escola, mas sem saber nada. É mais ou menos por aí. Se você faz Educativo sem corrigir, sem fazer o ajuste correto, não vai adiantar muita coisa mesmo. O Educativo acaba sendo um Educativo. Por isso, tenha consciência sobre a execução do movimento, tanto no Educativo, tanto no Exercício de Força. Aquela exigência para você ativar o músculo, o quadril, para que eu estou fazendo aquele exercício? Qual o músculo primário que eu estou querendo trabalhar nessa ação muscular, nessa atividade que eu estou fazendo? Então, a consciência do que você está trabalhando é bem interessante. Para que você não saia por aí correndo, para que você não saia por aí se machucando sem saber por quê. achando que a solução da sua vida está no meio de compressão, no tênis que você vai utilizar. Ok? Música 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 Música